Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos mais uma vez com vocês. Nós vamos falar a respeito da segurança de Jair Bolsonaro. Nós estamos sabendo aí que tem um aparato militar nunca antes visto na posse de um presidente da república. Chega até mesmo a superar a posse de Donald Trump. Realmente o cuidado de não matarem Bolsonaro é extremamente elevado. Mas eu quero dizer para vocês que esse tipo de situação é algo inaceitável. Porque uma mudança de governo não pode ter tantos riscos assim. Uma pessoa que represente o povo não pode ter tantos riscos de morrer. E por que isso acontece? Porque na república é dessa forma. A pessoa que toma o poder chega a ser odiada a ponto das pessoas quererem matar. Quererem levar alguma vantagem com a morte dele. Então você vê em repúblicas esse tipo de situação. A pessoa sendo aparada por todos os lados e tendo um forte esquema de segurança. Nem guarda-chuva as pessoas podem levar. Se chover, vai chover nelas e não há como ser diferente. Porque até mesmo o guarda-chuva é perigoso para a segurança de Bolsonaro. Pode ter uma pessoa com uma arma ali. Pode usar o guarda-chuva de repente como uma arma. Porque tem até mesmo armas que tem formato de guarda-chuva, por exemplo. Veja que para chegar ali no local da cerimônia é preciso passar por quatro revistas. Veja o absurdo que acaba acontecendo. Tudo isso porque a república é uma praça de negócios e realmente a sociedade está rachada. O Brasil está completamente rachado e não será o presidente da república que vai unir essa nação. Por que não vai ser? Porque o presidente nunca vai representar um povo. Somente vai representar os seus eleitores. É isso que todo mundo posta lá no Facebook. Um abraço aos meus eleitores. Os meus eleitores. Os eleitores. Não são o povo. Mas sim... Não é o povo, mas sim os eleitores. É algo realmente inaceitável para uma nação que pretende ser um país desenvolvido. Uma parafernália de segurança e de insegurança. E se fosse para ter a coroação de um imperador? Não precisaria praticamente ter segurança. Porque o monarca é simplesmente uma pessoa que não governa. Ele fiscaliza. Ele é o guardião da constituição. E ele também dissolve o parlamento. Derruba ministros do supremo. Ele é o guardião do povo. É o guardião da constituição. E é o guardião da população. Ele é amado pela população. Porque a população vai com certeza tê-lo como uma pessoa confiável. Uma pessoa que luta por todos. Essa é a diferença de uma monarquia para uma república. A república é uma praça de negócios. Onde os políticos mandam e desmandam. E para tirar um político do poder é um parto. Leva meses até anos. Já a monarquia, um governo extremamente ágil, rápido. E que resolve as coisas numa simples canetada. Pensa, senhores, que Bolsonaro pode ser o presidente que poderá restaurar a monarquia no Brasil. Já pensou a família Orleans e Bragança no poder? Como chefes de estado e ele com 20 anos de mandato? Seria o melhor dos mundos. Assim, nós iremos lutar para que isso aconteça. E por que nós queremos tanto que Bolsonaro faça a mesma coisa que Franco fez lá na Espanha? Que devolveu o trono à família real. Porque a monarquia é exatamente essa proteção contra os políticos e contra decisões erradas do próprio povo. Às vezes o povo vota errado, esse político trai a nação, ele toma conta de tudo e escraviza o próprio povo. Com o monarca, isso não acontece. Inclusive na Constituição, impede de ele exercer qualquer papel em um partido político ou mesmo em algum grupo de influência. A família reinante, ela é sempre regulada pela Constituição e também o monarca pode cair. Se ele for realmente um louco e realmente ele perder demais o apoio populacional, ele é substituído pelo seu sucessor. Simples assim. De uma simplicidade muito grande resolver crises em uma monarquia. E na República não. É sempre uma tensão, uma coisa realmente inaceitável. Então nós vamos aguardar aí a posse de Jair Messias Bolsonaro e logicamente no final do dia fazermos as nossas considerações, as nossas análises. Ao que tu dedica, o Brasil vai sair da mesmice que é a República, mas ainda persiste a dúvida. Será que Bolsonaro vai fazer que nem o Franco na Espanha que de repente como militar tomou o poder e depois devolveu a família reinante? E hoje a Espanha é um país extremamente desenvolvido? Será que Bolsonaro vai representar o exército que deu golpe na família imperial, que tirou a família imperial sem qualquer motivo, sem plebiscito, sem nada, durante a madrugada e de repente entra o militar e devolve o poder à família reinante? Isso é que nós saberemos. Mas pode estar certo disso que a família imperial brasileira estará de uma certa forma torcendo pelo Brasil e tem um membro que não é dinástico no governo, que é exatamente o príncipe Luiz Felipe. Ele não tem direito ao trono brasileiro, mas ele tem uma missão especial, diferente de qualquer deputado. Ele é o guardião da nova Constituição que vem aí. E o príncipe Luiz Felipe tem uma única missão, conseguir aprovar a nova Constituição e estabelecer a data de um novo plebiscito. E aí sim, com uma nova Constituição e a monarquia de volta, o Brasil vai ser gigante. Acredite nessa ideia, compre essa ideia e vamos juntos mudar a nação brasileira.